Bom, acho que é super importante a gente estar reunido mais uma vez e queria parabenizar o IAI pela iniciativa de trazer de novo pesquisadores, policy makers, decision makers de toda a América Latina e também da América do Norte para a gente ter a chance de discutir assuntos relacionados à implementação e o desenvolvimento sustentável dos nossos países, das nossas comunidades e nesse sentido, depois de quase um ano trabalhando, depois do nosso primeiro encontro na República Dominicana, ter a chance de estar aqui no Canadá com o mesmo grupo, depois de 10 meses de trabalho, tem sido uma oportunidade muito interessante de enxergar o desenvolvimento das nossas propostas, de cada um dos participantes que estão aqui reunidos nesse evento. no sentido da construção de confiança, da construção de relações, conexões entre cada um dos participantes. Foi possível observar nesse ano que a confiança nos projetos aumentou, que as pessoas têm mais clareza sobre as atividades que vão ser desenvolvidas e a gente percebe também que existe um objetivo comum de desenvolver boas propostas. Nesse sentido, eu acho que o seminário, o workshop, tem sido muito bem sucedido de, de fato, trazer resultados para a capacitação das pessoas, mas também resultados práticos das atividades que vão ser previstas, que estão propostas em cada um desses projetos. Então, nesse sentido, eu queria agradecer e qualificar a iniciativa que o IAI está trazendo para a gente nesse momento.